Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. O Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPES, pensando em aprimorar cada vez mais seu trabalho para contribuir na prevenção de acidentes, participou na semana passada do curso de busca e resgate em estruturas colapsadas em Nova Petrópolis. Segundo o presidente dos bombeiros, Alessandro Vazque, dois integrantes da corporação participaram do treinamento, entre eles o próprio presidente e seu companheiro Bruno. O treinamento teve início na última segunda-feira, 13 de agosto, com a equipe Bria, com 12 professores do Chile. O curso tem como objetivo mostrar e treinar os bombeiros como agirem em situações de desastres, como proceder em situações em que não há alternativas e como salvar vidas em situações de desastre. Desta forma, segundo Alessandro, avalia-se como necessário o tipo de atendimento, pois qualificar a equipe é a certeza de que a comunidade tapense, sempre que precisar, estará em boas mãos. E aí E aí E aí